o aplicativo auxílio brasil bom nesse vídeo vou te mostrar como que você vai fazer a consulta certo pessoal para você que não me conhece eu sou carlos henrique dono do canal e tutoriais inscreva-se deixe o like e compartilhe o vídeo bom primeiramente você precisa baixar o aplicativo auxílio brasil vou deixar o nome do app aqui na descrição desse vídeo certo pessoal bom lembrando né que o auxílio brasil vai seguir recebendo o auxílio de 400 que será paga até o final desse ano a folha de pagamento do auxílio brasil é composta pelo benefício habitual que gera em torno de 224 reais e pelo benefício extraordinário que não possui o valor definido é pago de forma complementar para que todas as famílias recebam pelo menos 400 no mês tá pessoal bom vou abrir aqui o aplicativo ele é bem simples tá e se você caiu aqui de paraquedas já aproveite já se inscreva no canal e me sigam lá no instagram para você não perder nenhum vídeo novo que lançar no canal do youtube ok bom pessoal para fazer a consulta é bem simples a lembrando tá pessoal que o benefício desse ano vai começar na sexta-feira dia 18 de março para os inscritos com nisso final um conforme o calendário oficial do programa ok bom vocês podem ver o calendário aqui de pagamento vocês podem clicar aqui vamos supor vou clicar no final um aqui e ele mostra é a tabela dos no final um conforme tá mostrando aqui certo aqui você pode vir em consultar fazer uma nova consulta eu vou clicar na opção pessoal para fazer a consulta não tem segredo só clicar aqui em consultar você pode consultar pelo aplicativo do caixa tem ou então pelo ou para quem recebe aí né o bolsa família que seria a mesma senha então vou clicar na opção nessa primeira opção quero entrar com a minha com a minha senha do caixa tem vou colocar as informações aqui rapidinho eu vim aqui entrar bom como vocês mesmo podem ver aqui na tela tá pessoal como o meu cpf não possui benefícios eu só mostrei aqui como é que vocês vão fazer tá já apareceu uma mensagem para mim não não há benefícios disponível para o cpf informado até porque eu não recebo tá auxílio brasil correto pessoal é só para quem tem mesmo vai aparecer uma mensagem igual essa que eu vou deixar na tela correto bom esse foi um vídeo mais informativo espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida deixe aqui nos comentários eu vou ficando por aqui um forte abraço obrigado fui e aí